Esse violeiro é bom demais E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinha, do meu coração Tá pro meu sertão, eu quero voltar Vira a madrugada, quando a passarada Fazendo a orada, começa a cantar Com satisfação, aí eu vou rão Cortando estradão, sai a garofar E vou escutando, o garo berrando Sabe a cantando, no jeito de ir lá Pessoal, marca nós nos Instagram, aí nos Stories Faz um Story e posta que tá assistindo a gente Nós vamos compartilhar Por nosso Senhor, meu sertão querido Viva arrependido por ter te deixado Essa nova vida, aqui da cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligar E saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as cantinas Aos domingos ia passear de canoa Nas vindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria Ou no hoje em dia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de vida A minha mãezinha já telegravei E já me cansei Chanto Essa madrugada estarei de partida Pra terra querida que viveu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iangupiando no escudecer A lua prateada, clareando a estrada A elva molhada fez anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo valer Foi lá que nasci, lá que é você Puxa o camada Puxa o camada Puxa o camada Segura o Mato Grosso do Sul Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Tarroado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Devendo pra esquecer Sessenta dias apaixonados Dois vezes juntinhos dela Eternamente serão lembrados Medaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois vezes passaram logo É num copo que eu afogo Sessenta dias apaixonados Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa O meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do Tarroado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Eu fiz a maior proeza Nas bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Foi buscar uma boiada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque Feito só ficou um boi de corte O mestiço era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse povo Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de espora E passei a mão na veia Peguei o mestiço a unha Pulei com ele na areia Enquanto ele esperneava Foi apertando a correia Mas quando eu sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corgoveado Numa ladeira de pedra Desceu pulando furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batia no lageado Barão berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Ser pião de boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou um monteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Essa vai pra toda a galera do sentimento sertaneiro Segura Que a minha voz Doetada com o som deste divino instrumento Casados com a melodia do meu desejo E do meu sentimento Recoe dentro de cada coração Levando o sabor da verdadeira doce e pura poesia De uma sonoridade singela Mas que emociona e contagia São esse que veio lá do campo São esse que veio lá do campo Lá da roça Veio pra falar e pra defender Mas só das coisas que é nossa Eu não sou nada contra As modas lá dos exteriores Mas eu não troco o som da minha viola caipira Por um som de guitarra de rock and roll Prefiro mil vezes Nossos caos Nossas prosas As nossas modas de caçador O nosso jeito simples e bonito Que só a gente tem de falar de amor Pra que melhor do que isso Viola, violão, uma pinguinha Por um cigarro de paia e um cantador Claro que tudo isso Com Deus na proteção Sem pisar em ninguém Eu luto pra defender E o que depender de mim A cultura nunca vai morrer Depulhar o trigo Recolher cada vago do trigo Forjar do trigo milagre do pão E se partar de pão Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E se partar de pão Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A cana Recolher A garapa Da cana Roubar da cana A doçura Do mel Se lambuzar De mel Se lambuzar De mel Senti uma dor No porto Suspirei Pra não chorar Mais uma lágrima Veio E molho O meu olhar Passei a mão Na viola E cantei Pra solidão Fiz um verso Pra saudade Num doereto De paixão Ai, ai Ponte em Mágoa e dor Chorei Chorou Viola E cantador Ai, ai Ponte em Mágoa e dor Chorou Chorou E chorou Viola E cantador Olhos negros Meu encanto Dão-me Maldrates Assim Razão De todo Meu canto Por beijo Dias De mim Vou te mandar Um bilhete Nas asas De um beija-flor Os meus Dos meus Lágrimas Morrem De sede De sede De um beija-flor De um beija-flor De um beija-flor De um beija-flor Cantador 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 Se inscreva. 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 Porque já chorei. Se inscreva. 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 Amarelo No braço dessa viola Viteiro de Monte Belo Quando eu entro nunca tira Os meus pés são dois martelos Quem é bom já nasce feito Quem é ruim só atrapalha Eu bato louco no burro E não bato na cangalha Entrei numa guerra dura Desvirar fogo de palha Desvirar cartão de prata Punhal, espada e navalha Bala bateu no meu peito Derreteu e roubendo a alha Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Anábulo na tristeza O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e tropas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei E falso chão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Eu não posso cantar Eu não posso cantar só Se sozinho eu canto bem Juntos eu canto melhor O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão Quem mandou É a viola É a viola Eu não sou certo Eu com a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado fui Ela ficou Sábado que vem Ela fica Eu vou no pagode Que eu vou Segura a viola Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua namora melhora E o burro empacador Eu corto ele de fora E a mulher namoradeira Pode vir que nós namora Fui! Burro que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha as mãozinhas finas Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Tanto duro na naveta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Está na unha do capeta Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensar que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é um companheiro Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enxada E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza Sou jardineiro e com muito orgulho Meu desempenho Meu desempenho e minha profissão E vira e mexe a vizinhança chama E eu aprendo de bom coração Tudo que eu faço A Tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover Pode chover Que nós tá na capela Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza E a minha Tereza Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza E a minha Tereza E a minha Tereza Essa é boa Quando o velho tá perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não pedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o coro no serviço Pra fazer filhos mudar Comprar carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece ele Ele aparece raiz Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero A esquerda é um trem Fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Com um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em branco O seu desgosto foi tanto Que o pobre e velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedreio Dragão de sete cabeças Também mato e não alegro Estamos no fim do receito Quando o velho não tem jeito A vaca já foi pro brego Aô, salve, Tchão Carreiro Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Dos filhos não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo Eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro miúdo Nunca vi homem direito Vixe garça de miludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse bom sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse bom passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanha de jornalista Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo que manga Pra fechar a boca de sogra Não me chave, não me tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levanta a bandeira branca Chama, não vi A minha vida de peão Só recordação Eu tenho saudade Da peonada gritando E o berrante tocando Chamando a boiada Nas tardes quentes de agosto O suor do meu rosto Coberto de pó De quebrada em quebrada Nas longas estradas Só Deus tinha dor No sertão de Mato Grosso Eu era bem moço Mas tinha coragem Enfrentei o Pantanal Uma lida infernal Laçando selvagens Junto com meus companheiros Pra ver os pantaneiros Tiramos de lá No perigoso transporte Encontrando com a morte A cada lugar A cada lugar De passo a passo A boiada Uma onça pintada Às vezes seguia Querendo matar sua fome E o cheiro do homem A ferra de mim O som do berrante manhoso Anda preguiçoso Da tropa cansada Foi brutalidade Mas tenho saudade Da vida passada Da vida passada Ao deixar o estradão Para o meu coração Foi um forte veneno Minha rede macia Que nela eu dormia Até no sereno Expresso os boiadeiros Deixou os pioneiros Com a vida arrasada Acabou-se o berrante O transporte elegante De uma boiada Não acabou não Não acabou o transporte não O pessoal tá Tá transportando boi Até agora no Pantanal Na Amazônia No Acre No Rio Branco No Mato Grosso No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos E essa passagem Quando o champanhe Corria rodo Nas altas rodas Da granfinagem Isto chegou um peão Trazendo na testa O pó da viagem Pro garçom Ele pediu uma pinga Era pra rebater a friagem Levantou a almofadinha E disse pro dono Eu tenho uma fé Quando o caboclo Que não se enxerga Num lugar desse Vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada De qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de barma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de cafés Por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que esse ambiente Não é pra quark é tipo o rampeiro Com o modo bem cortês respondeu peão pra rapaziada Essa riqueza Essa riqueza não me assusta Top e aposta Qualquer parada Cada pé desse café Eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto E ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gato Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare que a estrada escuracada Ela é trilha de boiada Ela é rota de trofeira Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Parecendo com uma cena Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte Não tem cano Até coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana Com belado dessa cana Adoça qualquer margura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho confiável Aqui na roça Eu não tenho tal do uís Pra abrir o apetite Eu vou buscar o esquentar Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já morrou bem Se quiser eu dou um jeito O senhor fazer o grilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Nenhuma coisa Eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que eu for embora Fecha a porteira Que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim O lugar que eu nasci De tão feio dava medo A nossa casa ficava debaixo de um arvoredo Papai pra ganhar o pão E a pra roça mais cedo Vou contar o que eu me lembrei Com seis anos eu ganhei O meu primeiro brinquedo O meu pai torci da venda Um caixote de sabão Colocou quatro rodinhas de madeira Feito à mão Fez um volante de arco Imitando a direção Ficou bonito o carrinho Fiquei falando sozinho Com aquele presentão Eu soltava ele lá em cima Onde a estrada terminava E pelos trilhos do pasto Meu carro desembestava E eu vinha pilotando Às vezes me atrapalhava Desterçando do caminho O danado do carrinho Outro rumo tomava Um presente mais bonito Porque é que eu não ganhava Essa história de mamãe Que pra mim sempre falava Que nas estradas de terra Papai Noel não passava Mas esse carrinho simples Que papai fez de madeira Nos trilhos da minha vida Vai rodar a vida inteira Se a gente não for piloto Vai rolar na ribanceira Porque o carrinho da vida É feito de dor doída E aí não é de brincadeira E aí não é de brincadeira Meu Deus, onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela Num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizer que por não estar Abraçado com ela Eu choro meu pranto Escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Coloca meu choro Ela é É a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Vou dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Quero ser a vida do seu coração Ficar sem ela Sem ela sei que eu vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Nesse meio do seu coração Nesse meio do rio Naquele amor cheio de ilusão E fui a razão E fui a razão no nosso querer Nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tinha E se ao meu lado E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que brilha o seu amor Vá com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda me posso ajudar Coisa linda, meu irmão Bão demais Se a minha vista não alcançasse Onde o pensamento vai Talvez não sofresse tanto Por não ver Minas Gerais Nunca mais via na bonga Me escutei cantar nas matas Na mineira que eu adoro Eu nunca mais fiz serenata Quero meu pai e mãe abraçar Tô ouvindo sabia cantador Nas campinas o perfume da flor Lá na serra ver o sol raiar Quero ver meu céu estrelado E o clarão que a lua faz Vê meu amor que felicidade Quanta saudade Oi Minas Gerais Oi Minas Gerais Lá na serra ver o sol se não é Vivo muito de Vladimir Mas todo eu morro E o gravar É três minutos De enlouquecer Quero meu pai e mãe abraçar Ouvir o sabia cantador Nas campinas o perfume da flor Pra nascer ver o sol raiar Quero ver meu céu estrelado E o clarão que a lua faz É meu amor, que felicidade Quanta saudade Foi Minas Gerais Foi Minas Gerais Nossa Senhora É meu amor, que felicidade Alô galera, escorta devagar o Momodão aí pra vocês Alô, Brasil! Cantando com o rio que rei Voltando pra minha terra eu renasci Dos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu bem Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a morteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos e no meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desatins Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir o sabiar cantando e a juriti E a felicidade de um ventre vir Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a morteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos e no meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar Sei que a paixão não mata Mas deixa de calma Solidão maltrata Coração reclama A falta que você me faz Pensamentos loucos tiram meu sossego O pranto derrama, eu morro de medo Você não volte nunca mais Desprezo é ferro quente Marcando o peito de quem ama Saudade é braça queimando o coração E por seu nome chama Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Desprezo é ferro quente Marcando o peito de quem ama Saudade é braça queimando o coração E por seu nome chama Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Eu só sei te querer Eu só sei te amar, só sei te querer Minha vida não tem graça sem você Eu não sei parar de pensar em você Sem o seu amor vou enlouquecer Vai pagode, vai pagode Enxeram o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Teu pagode é um foguete Prepare para a explosão Ele sai na base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito vão Teu pagode onde passa É só fogo sem fumaça Deixa a saudade e paixão Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro É muito bem obrigado Vou entrar nessa jogada Eu não entro pra perder Sou sangue novo na praça Acosto, mas a bater Vou bater só na cangã Não vou compreender Quem apostou na derrota De ver a viola morrer Hoje foge igual o poeiro Quem vai guardar de joelho Se quiser sobreviver Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro Muito bem obrigado Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gai Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu disse de lá não caio Levando de madrugada De bico, bingo, de orvalho Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não põe o pé lá em casa A viola tá de ninho E o cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Pra todos os fãs A gente é um Carreiro e Pardinho Mais ou menos assim Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já fui bom candeeiro Fui carreiro Fui carreiro e fui peão Já derrubei muito mato E já lavrei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói Preto velho respondeu É meu coração que dói Sempre chamei de senhor Quem me tratou a chicote Livrei o patrão de cobra Na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira E o patrão foi o cegote Sofri mais do que boi velho Com a canga no cangote Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói Preto velho respondeu É meu coração que dói Na terra tirei o ouro E o patrão fez seu anel Mas agora estou velho E o meu patrão mais cruel Está me mandando embora Ou viver de déu em déu O que me resta esperar A recompensa do céu O começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você O amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu estou aqui pra gente Eu estou aqui pra gente continuar O que pra gente Eu estou aqui 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 pra gente O que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito Eu estou aqui pra gente 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 Onde estará, onde estará, será onde ela anda, onde estará, em quem pensará, em quem pensará. Será onde ela anda, onde estará, em quem pensará, em quem pensará. Ah, 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 ah Discreta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a onda marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Disfarce seus olhos e venda esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Sinto o seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos Disfarce seus olhos e venda esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Trimbão demais, trimbão é coisa boa, meu irmão Porque me deu vontade de te ver De deitar no seu corpo e amar você Se eu já não sentia mais essa paixão Porque bateu em mim essa recordação E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Porque me deu vontade de chorar Se eu mesmo pedi pra você não voltar Porque ainda sinto em mim as suas mãos Porque fiquei com medo dessa solidão E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Do meu coração Porque será Que ainda está Doendo assim Se eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim Meu Deus Meu Deus Será Eu nunca mais Vou te esquecer Eu me engano Beijando outro corpo E lembrando você Por que será Que ainda está Doendo assim Se eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será Eu nunca mais Vou te esquecer Eu me engano Beijando outro corpo E lembrando você Beijo Que é isso Chama no violão aí pra mim Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação Chamava a cobrar Assim quando completou Essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro querida Que vou te buscar Eu perdi a paz Eu perdi a paz Eu perdi a paz Eu perdi a paz Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Ou eu preciso partir Eu preciso partir No primeiro voo É possível partir Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Ai, ai, ai Ontem eu tava com a minha cabeça Quando eu disse Por favor esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Em último beijo Eu lhe dei Simplesmente Eu me afastei E você chorou Demais Ai, ai, ai Hoje vou te contar Hoje vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dar Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora Sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz Só fui capaz De enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Ai, ai, ai Ai, ai Hoje vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dar o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz De enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Não precisa perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Olha aí, olha aí Eu já sei qual é É mágico É mágico no instante em que eu te encontro É bálsamo que invade o meu peito Me sinto tão feliz que fico tonto Por mais que eu evite Eu quero Eu quero muito mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Sabe de mim Como se lê Se meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento Que fico assim Que fico assim Em suas mãos Feito um menino Às vezes acho Que você é dona Do meu destino É mágico no instante em que eu te encontro Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebe Estou fumante Sofro e choro Noite e dia Se é que a bebida Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor Do meu peito Já lhe estou acostumado Já lhe estou acostumado Ver ele chorar Feito um pouco Se hoje eu não te esquecer amor Amanhã eu vou de novo Trenxonado 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 Quando no seu coração eu morri Segura, mete o pau Fizeram a boca e vou lá Agora vou atrapalhar você, Maraqueiro O neto já me humilhou aqui agora Hoje no tempo que eu vivi essa grama ia ter um colchão maravilhoso Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Quando no seu coração eu morri Pega mais nessa pegada, hein? Preta, nessa canção que fiz especialmente pra você Tentei expressar tudo que sinto Espero que você goste Pois você, minha vida, amo você Quero escrever carta, mandar flores Pois nada se assemelha a seus valores Quero te provar que sou seu fã Quero te acordar todas manhãs Beijando tua boca Quero tornar seus dias inesquecíveis Quero te dar todas manhãs Quero te dar todas as provas de amor possíveis Quero realizar os sonhos seus Eu quero passar os dias meus Todos contigo Eu quero te dar meu coração Minha vida está em suas mãos Quero te dar o mundo Tudo que eu puder Com você do meu lado Toco o que vier Pra te fazer feliz Faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Eu quero te dar meu coração Minha vida está em suas mãos Quero te dar meu coração Tudo que eu puder Com você do meu lado Toco o que vier Pra te fazer feliz Faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Quero te dar o mundo Quero te dar o mundo Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Se for a saudade Se for a saudade Mano e mora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Vou de casa Se for a saudade Mano e manda e mora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Nem o todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Alô Rio Negro e Solimão Ou de casa ou de fora Se for a saudade Mano e mora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Vou de casa ou de fora Se for a saudade Mano e mora Puxa outra moda Sanfoneira Meus amigos Gino e Geno Um abraço pra vocês Meus irmãos As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Foi obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá E quem a noite teria Ao lado da morenia Esperando as águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Feito beijos e abraços Aumentar o amor da gente Eu pedindo a São Pedro E aumentar sem gente São Pedro Eu me estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente Alô, Gigi Tá bom pra chacoalhar, hein, companheiro Bom demais De minha autoria e do Fernando Do Fabrício Fernando O trem desandou O trem desandou O coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Chegou chegando e acertou e cheio Tô vivendo num aberto Uma esclada cheia Eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Chegou pisando o miúdo Hoje tá com tudo e quer dominar Pois a rua encalçou espor E não vem a hora de executar Me conheceu pingaiado E agora afogada Quer que eu largo de beber Eu posso até aceitar Mas se é pra largar Largo de você O trem desandou O trem desandou O coração pirou e perdeu o freio Por conta de uma paixão Chegou chegando e acertou e cheio Tô vivendo num aberto Mas pra dar jeito eu tenho a ciência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Vou mostrar que aqui do meu lado Tá bagunçado, mas tem gerência Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena Pego a Fernando Torreia E vou parar na Fonso Pena No nosso primeiro encontro A paixão me atropelou Lá na cidade morena Encontrei meu grande amor Jamais pude imaginar Que a minha felicidade E eu tanto procurei Estava em outra cidade Nosso amor foi aumentando E assim não dá pra ficar Ela lá em Campo Grande E eu aqui em Cuiabá Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena Pego a Fernando Torreia E vou parar na Fonso Pena Ô Campo Grande, ô Cuiabá Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena Pego a Fernando Torreia E vou parar na Fonso Pena Massa demais Massa demais Então,idas mor United Vou parar na Fonso Pena V nuclear Style Pego a Fernando Pego a Nostra Em bleiben Pego a Nostra Pega Pego af Pego a Nostra Masaquí Pego a Nostra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde o sol nasce mais cedo Onde vem mais tarde Onde a água cristalinha O ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Só tenho felicidade O ar é puro de verdade O ar é puro de verdade O ar é puro de verdade É ali aonde moro O lugar que eu adoro Ele é uma vida forgada O ar é puro de verdade O ar é puro de verdade As flores quando é de manhã cedo O seu verbo O ar é puro de verdade O ar é puro de verdade Antigamente E se ela for um buraco na sala Aprendi a tocar viola E não tive professor Fiz esse pagode novo Só pra mostrar meu valor Me dizer algumas coisas E um dia alguém me contou É um ditado muito certo E já dizia meu avô Na boca de quem não presta O que é bom não tem valor Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que deu E sair de madrugada Adeus, adeus, preto velho Seu Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Jaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Quem gostou faz barulho Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez Ser prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é ser Eu só não quero dividir você Ele ou ele Você decide Ou eu ou ele Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é ser Eu só não quero dividir vocês Ou ele ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Ou ele Valeu Brasil Essa senhora vai